Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Hoje a gente discute se o amor traz mais felicidade que o dinheiro. E entra em falta também o alto número de suicídio entre os homens. E a gente conversa sobre os números que comparam o ritmo de trabalho dos brasileiros com trabalhadores do mundo todo. Então participe com a gente, o Redação Novo Tempo está no ar. E a gente conversa sobre os números que comparam o ritmo de trabalho dos brasileiros com trabalhadores do mundo todo. Tem uma coisa diferente, é o espírito natalino. Tem cheiro de panetone o programa de hoje. Feliz Natal, André Leite. Feliz Natal para vocês aí de casa, o pessoal que de repente está acompanhando a gente no rádio ou na televisão. De repente tem gente que está ali no trabalho, tem gente que fica trabalhando na véspera de Natal, está acompanhando a gente. Então Feliz Natal para você que de repente não está na companhia da família, mas está na nossa companhia. A gente está fazendo companhia para você no Natal, olha só. Que ótima companhia, né, Leite? E é isso, Zayane. Feliz Natal. Ah, Feliz Natal, senhores. Feliz Natal para o pessoal de casa. E parabéns, né, Wagner? Você ganhou um presentão aí de Natal, é doutor agora em comunicação. Parabéns, viu, pela sua tese. É ganhado isso, hein? Eu achava que a pessoa tinha que fazer. Mas querendo ou não foi um presente de Natal, porque valeu o esforço dele, ele mesmo se presenteou. Foi só com muita bênção de Deus, viu? Eu acho que realmente foi ganhado do céu. Deixa eu só te perguntar, agora a gente precisa te chamar de doutor o tempo todo? Não, não precisa. Tipo, é, com o pastor, geralmente a gente chama. Pastor Florentito, a gente tem que te chamar agora de doutor Wagner todas as vezes que a gente falar com você? Não, não precisa. Tá bom, doutor. Feliz Natal, Elio Moura. Muito obrigado, doutor. Ah, e eu quero mandar um abraço especial, Wagner. Já estamos aqui com o Elio Moura já, falou. Não, volta aqui em mim, por favor. Vai lá. Por favor, cinegrafista. Um abraço muito carinhoso para o casal Dutra, Cíntia e Sidão, que moram em Artur Nogueira. E também um abraço para o casal Priscila e Luan Ribeiro, do Unasco, Engenheiro Coelho. Um grande abraço para vocês. Você que está aí já, de repente, curtindo o seu Natal, ou você está assistindo a nossa reprise que não está sendo aí na virada do Natal, né, da véspera com o dia de Natal, mas você está acompanhando as nossas reprises durante a semana, interaja com a gente. O que você achou do nosso debate? O que você achou da nossa conversa aqui no Redação de hoje? Novotempo.com barra jornalismo, facebook.com barra mtjornalismo. Twitter e Instagram, você acompanha a gente pelo arroba ntjornalismo. A gente, claro, está esperando a sua participação. Uma pesquisa realizada pela London School of Economics, no Reino Unido, afirma que amor traz mais felicidade que dinheiro. O estudo analisou a resposta de 200 mil pessoas da Austrália, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, sobre os fatores que mais influenciam a sensação de bem-estar. Então, assim, ó, em uma escala de 1 a 10, dobrar o salário de alguém eleva a felicidade em 0,2. Pouco, né? Muito pouco. Achei pouco. De 1 a 10? De 1 a 10 aumenta 0,2, dobrar o salário de alguém. Já estar em um relacionamento, estar em um relacionamento elevou a felicidade a 0,6. Olha só, 4 vezes mais. Pois é. É isso? 4 vezes? 3 vezes mais, é verdade. Agora, achei muito pouco. Imagina dobrar o salário. Dobrar. Estou aqui tentando imaginar, doutor. Como seria? Doutor, essa foi boa. Gente, chega esse negócio de doutor, tá? Imagina assim, ó. Porque a gente sentiu essa experiência meio de perto agora, né? Que a gente recebeu o décimo terceiro. Então, não tem essa sensaçãozinha de, nossa, ganhei o dobro do que eu ganharia. Mas sabe o que eu acho? É porque é passageiro essa, acho que é mais uma espécie de euforia do que realmente felicidade. E ela vem e passa. Agora, não. Aí comparou sobre o relacionamento. E provavelmente não deve ser um relacionamento só, assim... Conjugal. Conjugal, né? Familiar, amigos e tudo mais. Que é uma coisa contínua. E no fim das contas é isso mesmo que importa, né? Quando a gente tá alegre, a gente quer comemorar com as pessoas que a gente gosta. Quando a gente tá triste, a gente quer desabafar e a gente escolhe as pessoas mais próximas que a família e os amigos. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que o salário é meio que um pico, assim. É que essa pesquisa é... Bom, todo mundo sabe que acompanha o Redação do Tempo, porque eu não sou uma pessoa muito dada aos números, né? Sou uma pessoa que já mostrei aqui as minhas limitações em alguns momentos. Aí você realmente conseguir quantificar numa escala isso que essa pesquisa apresenta é um pouco inusitado, né? E aí, por mais que relacionamentos sejam bem mais importantes do que dinheiro... E claro que eu concordo com isso também. Acho que é muito mais importante. Mas só 0,2 dobrar o salário eu achei tão pouco. É, ainda mais assim, considerando que a pessoa... Por exemplo, eu já tenho relacionamentos. Tenho uma família, tenho uma esposa, filho. Só me falta o dobro do salário, então. Você está pedindo o aumento, então. Você está pedindo o aumento. Aí a gente eleva o aumento, eu quero o dobro. Entendi. 0,8. Ah, não é o aumento, é o dobro. Aí vai para 0,8 o nível de felicidade. Pelo menos. Se você já tiver o relacionamento e ainda tem o benefício financeiro. Então você já é feliz. Mas eu acho... Ainda mais que a escala ali é até 10. É de 1 a 10. Mas é que o grande ponto é o seguinte. Você tem que quantificar todas essas coisas até chegar em 10. Esse que é o ponto. Então, dentro de 0 até 10... É como se falasse assim, olha. De 0 até 10, você tem 10 itens para colocar aí dentro. Ou não. Porque vai ficar fácil. Vai ficar um... Mas, enfim. Aí você pode... Tem 20 itens para colocar dentro de uma escala de 0 a 10. Você precisa dar notas. E aí você tem que dar notas menores do que 1. Porque senão não cabem todos os 20 itens em uma escala de 0 a 10. Entendeu? Então, por isso que tem... Entre vários itens, a questão do salário é um dos itens. Então, por isso que fica pequeno entre todos os outros. Porque somando tudo tem que dar 10. Entendeu? Eu vou fazer de conta que eu entendi profundamente toda essa explicação matemática que você deu. E aí vou passar para a próxima pergunta que é o seguinte. O dinheiro também é importante? Eu acho que a gente não precisa... É fundamental, mas não é essencial. A gente não precisa discutir aqui que relacionamentos são importantes. Eu acho que a gente tem um consenso, né? Não há nada mais importante do que você realmente ter bons relacionamentos. Ter amigos de verdade, ter uma família que apoia, ter um cônjuge, ter um namorado, uma namorada. Isso faz toda a diferença. Até ter com quem gastar dinheiro. Até ter com quem gastar o dinheiro. Sério, não adianta você ter um monte de dinheiro e não ter com quem compartilhar. O Hélio tem duas moças para gastar o... Exato. E um cachorro. E um cachorro. Agora, vamos falar isso. O dinheiro também tem a sua importância? É que eu acho que o dinheiro, ele nunca vai ser um fim. Ele é um meio para você alcançar algumas coisas. Então, assim, isso, inclusive, deve fazer com que a cabeça da gente pense do jeito certo. E uma coisa que é muito curioso analisar do ponto de vista dessa pesquisa, é que é o seguinte. As pessoas colocam relacionamentos acima do dinheiro, de acordo com essa pesquisa. Só que isso é uma pesquisa que é feita com uma pessoa, assim, numa entrevista. Olha, faz assim, então, quantifica aí, dá nota para as coisas. É que nem você fazer uma listinha de, assim, o que é a coisa mais importante para você, Helio Moura? Aí você vai colocar assim, número um, relacionamento com Deus. Número dois, família. Mas e na prática? Número três, sei lá, amigos. Quatro, trabalho. Só que quando você vai ver na prática o que isso quer dizer, quanto tempo você passa no trabalho, ou quanto tempo você dedica para as coisas do trabalho, mais do que você dedica, sei lá, para o seu relacionamento com Deus, ou para a sua família, etc. Eu acho que o que essa pesquisa revela é muito mais do que mostrar que, na teoria, as pessoas valorizam mais um relacionamento para ter felicidade do que dinheiro, mas ressalta a hipocrisia que é a vida de um ser humano. Porque uma coisa é eu dizer assim, olha, para mim relacionamento é mais importante do que dinheiro. Aí você pergunta, quanto tempo faz quando fala com a sua mãe? Exatamente. Cara, a gente é muito contraditório. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que essa pesquisa faz a gente pensar. O que o Leite está falando aqui, eu acho que super cabe nesse momento do ano que a gente está vivendo, porque tem muita gente, inclusive eu, que estou trabalhando na listinha das prioridades para 2017. É um exercício que eu faço todos os anos. E eu acho que é super válido. Agora, a gente tem uma sociedade organizada, num formato bastante capitalista, e é uma sociedade onde o que o outro tem, tem uma interferência muito grande no que eu gostaria de ter. Então, eu sempre... A grama do vizinho? A grama do vizinho é mais verde. Por exemplo, tá, dinheiro não é o mais importante. O importante é ter esse relacionamento. Agora, eu dificilmente fico comparando os meus relacionamentos com o relacionamento do outro. Agora, eu fico, nossa, olha, fulano tem aquele carro. Olha, fulano tem aquele celular. Olha, fulano tem... Isso eu estou falando de uma esfera, que é a esfera onde eu vivo, né? Agora, tem uma esfera superior que é assim, olha, fulano já conseguiu o primeiro milhão antes dos 30. Olha, fulano já está voando aí de helicóptero. Tem uma ilha em Angra. Tem coisas do tipo. Então, assim, é um esquema que, infelizmente, eu não faço parte, mas a gente se preocupa muito em o que o outro tem, porque eu fico me comparando, e passa por esse lado da hipocrisia. Porque quando me perguntam, eu não digo isso. Perguntam, ah, eu quero cuidar da minha saúde, da minha família, né? Melhorar o meu relacionamento com Deus. Agora, a pergunta do Elia é super pertinente. Quando foi a última vez que você falou com a sua mãe? Então, sua prioridade, seu relacionamento com Deus, quanto tempo você passa se relacionando com Ele, né? Quanto tempo você passa se relacionando com a tua família, com as pessoas que realmente importam? Gente, isso é tão chocante, porque agora a gente está praticamente, né, Natal. E quando chega o Natal que a gente se reúne, aí você pensa, meu pai do céu, a última vez que a gente esteve junto foi o quê? Talvez uma vez no ano ou então no Natal passado, né? É claro que a gente tem a limitação geográfica e quem mora longe dos familiares tem essa dificuldade, né, de se encontrar sempre por conta disso. Mas um telefonema, né, como está fácil hoje, tecnologia aí extremamente avançada, não tem desculpas para dar. E isso é contraditório mesmo, porque se a gente, qualquer um que parasse a gente por qualquer pesquisa ou até no dia a dia, a gente sempre vai dizer, nossa, a família é meu guia, a família é meu porto seguro, meu tudo. E às vezes a gente não dedica esse tempo, e o tempo voa e depois só a gente percebe. Eu lembro de um comercial mesmo, um comercial, eu acho que até de Natal, um senhorzinho, né, já velho, manda cartão convidando os filhos para passar o Natal com ele, eu acho que é isso mesmo. E todo mundo está ocupado, e aí mostra imagens dos filhos, né, todo mundo ocupado com as suas famílias, com o seu trabalho principalmente, e vários anos seguidos. Aí um dia ele resolve, então, no vídeo não deixa claro isso, chega uma nota de falecimento. E aí os filhos todos se reúnem, choram, e vão todo mundo para onde o pai mora. Chega lá, é uma sede de Natal que ele preparou, e ele está vivo. E aí ele diz, né, essa foi a única forma que eu encontrei de reunir vocês. Nossa, eu chorei muito. É uma propaganda, não é? É um comercial. Eu já vi esse vídeo. Eu chorei muito porque eu pensei, no dia do velório, a gente pode estar fazendo o que for, a gente dá um jeito de se deslocar, e a gente vai lá. E é quando não precisa mais. É quando não precisa mais. O que não deixa de ser importante, claro, mas... E por que a gente não vai quando a pessoa está viva, entendeu? E está precisando da gente. Agora, só um outro ponto que eu queria trazer aqui da pesquisa é o seguinte, a pesquisa disse que o principal fator para prever satisfação de uma pessoa na vida adulta é a saúde emocional durante a infância. Faz sentido. Muito interessante isso. E o cuidado que tem que se ter com as emoções das crianças, né? Porque isso vai refletir na vida adulta e por toda a vida. Tanto é que quando a gente vai em qualquer sessão de terapia, e qualquer psicólogo, qualquer coisa, eles sempre instigam a gente a lembrar, contar como foi a infância e tudo mais. E muita gente que às vezes nem sabe que tem algum trauma lá da infância, quando começa um tratamento, e com acompanhamento do psicólogo, obviamente, começa a ver que os problemas são lá, arraigados lá na infância, no passado e tudo mais. que nem mesmo a pessoa se deu conta que tinha um trauma nessa época da vida, né? Quando a gente está se formando, né? Que é quando a gente define realmente os nossos valores e tudo mais. A gente tem muito a questão, quando a gente trata de governos, de falar sobre a geração de riqueza, né? Já que a gente está trazendo essa questão de que a questão financeira, a questão de valor monetário, ela tem uma escala de importância menor do que os relacionamentos e o bem-estar como um todo, será que a gente deveria, enquanto cidadãos, tentar exigir dos que nos representam menos possibilidade, ou menos projetos, ou menos atenção em geração de riqueza e mais atenção em geração de bem-estar? Eu sei que uma coisa é consequência para a outra. Uma coisa passa pela outra, né? Essa questão de bem-estar social depende de investimento do governo, investimentos privados, para que haja possibilidade. Porque o Leite tocou num ponto no começo da discussão dizendo que o dinheiro não é um fim, mas é um meio para algumas coisas, inclusive para a manutenção desse bem-estar que a família precisa para poder ter um relacionamento, e a gente gasta muito tempo no trabalho por isso, porque é preciso trabalhar para quê? Para que você consiga ter uma casa no mínimo confortável para a sua família, para que você tenha condições de, por exemplo, suprir para a família aquilo de que a família necessita. E aí a gente não está nem falando sobre exuberância, sobre coisas demais, não. É o mínimo necessário. E para se ter um mínimo de bem-estar, inclusive emocional, é preciso ter uma série de coisas que são tangíveis, que vão além do relacionamento. Até tem um ditado que é muito conhecido quando as pessoas querem se casar, e as pessoas dizem que o amor não enche barriga. E é verdade, o relacionamento é importante. Mas ele também, em si só, não é único. Não usando uma expressão tão profunda quanto a sua, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? O que eu quero dizer? Mas explica bem. Explica bem. É que uma coisa, sim, relacionamentos são mais importantes que dinheiro. Ok. Mas não é papel de um governo, não é papel de uma autoridade prover relacionamentos para os outros. Mas eu não falei diferença entre geração de riqueza e geração de relacionamento. É assim, geração de riqueza e geração de bem-estar. Uma coisa é caminho para outra, como o Hélio falou, mas, ao mesmo tempo, não sei se esse meio, que é o dinheiro, está conseguindo atingir o seu objetivo final. É, porque a grande situação é que é o seguinte, um governo, uma autoridade, seja ela municipal, estadual ou federal, o objetivo dela é prover a situação minimamente necessária para que os seus cidadãos consigam viver dignamente. Então, se um cidadão não consegue ter um atendimento de saúde digno, se ele não consegue ter oportunidade de emprego, se ele não consegue ter escola para o filho dele e tudo mais, e ele ainda é cobrado financeiramente por isso, porque o imposto que um município, um estado ou a federação cobram, é algo que o cidadão está tendo que pagar. Então, eu cobro de você o imposto quando você compra alguma coisa, quando você mora em algum lugar, quando você se desloca para algum lugar. E aí, se esse imposto não é utilizado para o meu mínimo bem-estar, tem alguma coisa errada nessa relação. E é aí que vêm as cobranças que a gente tem em cima de uma prefeitura, de um governo do estado, de um governo federal, porque você se sente mal quando você paga o IPTU da sua casa e não tem iluminação decente na sua rua ou não tem o esgoto ou pavimentação, saneamento. Você fica chateado quando você paga um imposto, o ICMS lá, para alguma coisa que você comprou no mercado, mas você não consegue vaga no colégio estadual para o seu filho ou o seu filho não tem uma boa educação ali. Você fica louco da vida quando você tem que pagar imposto, seja lá qual que for, sei lá, você tem uma conta no banco, tem alguma coisa ali que tem uma parte de imposto e tal, mas você não consegue ter um emprego para você poder colocar dinheiro naquela conta, alguma coisa do tipo. Então, quer dizer, o papel de um governo é prover o mínimo necessário. Se você tem o mínimo necessário, aí você consegue desenvolver relacionamentos e outras coisas de bem-estar social. Eu concordo. A gente tem que ir para o intervalo. Nossa, que pena. Você até pode chorar, a gente é que não pode, porque depois do intervalo a gente vai falar exatamente sobre isso. Homem não chora! Mulher pode, né? É, mulher pode. E como essa afirmação impacta no índice de suicídios. É sério o assunto. Não sai daí, a gente volta já. Música 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 Obrigado.